Pro Dujão Maidori é Joguei fora só tudo e nós dois E viver você me faz bem Nem vai me trazer o que já foi Você mudou tanto e eu também Veio que o tempo não mudou Busquei um dos olhos ver você O quanto que foi o nosso amor Não viver com outra pessoa Uma vida pra tirar você da minha Com seus fleches disparam meu coração E a daqueles pontos mais um pensamento Ainda guardo o seu beijo e solitão Uma vida pra tirar você da minha Somos seus flechas e espalha meu coração E a daqueles pontos mais um pensamento Ainda guardo o seu beijo E só me dá Ainda guarda o seu beijo e solitão E a daqueles pontos mais um pensamento Vem ver você não me faz bem Quem vai me trazer o que já foi Você mudou tanto e eu também Desde o que o tempo não passou Pois quem ouve os olhos de você A tudo que foi o nosso amor Então cadê uma outra pessoa? Eu vou me dar pra tirar você da minha Nossa senhora é cheguei para o meu coração Carrapeou a porta um grande pensamento Ainda com o seu peito e solidão Tua vida pra tirar você da minha Nossa senhora é cheguei para o meu coração Carrapeou a porta um grande pensamento Ainda com o seu peito e solidão Carrapeou a porta um grande pensamento Ainda com o seu peito e solidão Obrigado.